Juju, você curte lingerie ou você tem problema em... Não, eu gosto, Lu, mas eu não costumo usar muito sutiã. Eu tô vendo, tá de pé de fora, tá sempre de fora. Mas é que é um costume que eu sempre tive e depois que eu coloquei silicone eu meio que abandonei, sabe? Ele fica no lugar, já tá no lugar certo. Tá lá no lugar, não precisa levantar. Mas tipo, se não usar sutiã, não vai cair? Eu acho que não, né? Nunca caiu, meu. Não, meu, não cai não, quem tem silicone não cai. Claro que cai. Nunca mais, meu amor, pode ficar velhinha que ele vai tá lá, pá. Eu espero, porque o meu não caiu, o meu tá bem de pezinho ainda. Mas eu acho mais confortável não usar. Bom dia. As calcinhas eu uso. A dificuldade de uma modelo fitness se vestir não é, assim, é difícil, viu? A gente tava vendo que é em relação às lingerie, mas parece que, por exemplo, encontrar uma calça jeans, porque tem a perna grande, né, a cinturinha fina, o negócio fica meio difícil. Coloca aí. O Senão Gimenez, a Débora Albuquerque é atriz e também modelo fitness. Ela tem as mesmas medidas da Juju, Selimene. E hoje nós vamos acompanhar quais dificuldades ela encontra na hora de comprar roupa. É complicado, Débora? Ah, você vai ver como é complicado. Quero só ver. Quero ver, vamos lá. Qual é a maior dificuldade, Débora? Quando você entra numa loja e você quer comprar uma roupa, o que que é pior? Calça jeans. Calça jeans? Calça jeans é um problema. Não, 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 pera aí que eu vou te ajudar, vou. Pode guardar uma. A mão é trágico. Ah! Porque a gente não consegue nem colocar na perna. Olha a grossura da minha perna, gente. Como é que passa uma calça jeans aqui? Ajudar não vai. Não, nem tenta, nem tenta que vai... Não, não dá. Vai quebrar a unha da gente. Vai quebrar a unha. E aí ela não passa na coxa. E quando passa na coxa... Fica só larga. Isso que eu ia falar. Ih, ficou larga. Olha aqui. Ah, não. Olha aqui. O seu número qual é de calça? 38 seria o meu número de cintura, 44 seria o de bunda. E aí, como é que faz essa mistura? As pessoas olham e falam, nossa, olha, usa fit, usa atriz, apresentadora, ela não enfrenta dificuldade, enfrenta e muita. Vamos começar mostrando agora. Escolhe e vai pro provador. Mostra pra gente. Vem cá, calma, calma. Ah, eu tô andando igual ao pinguim. Tá, vamos lá. Então, esse seria o seu número. É, o meu número, gente. Não passa, de jeito nenhum. Ah, eu não quero estragar nem minha unha. Tá, não, não, até... Não vem cá, vem mais pra cá, gente. Só, olha aqui, Luciana, só até aqui que vai... Deixa eu tentar, gente. Ah, não vai. Não, nem tenta, nem tenta que vai... Não, não dá. Vai quebrar a unha, gente. Tá passando? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Bom, já começou a melhorar. Já, mas já foi na vontade. Vamos lá, vamos tentar. Passa um pouquinho. Ah, meu Deus. Não, 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 pera aí que eu vou te ajudar. Agora o bumbum é trágico. Ai, não passa, pelo amor... Gente, você não passa! Não, 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 não. Vamos ter... Ai, o bumbum, coitada do bumbum. Essa vai passar, não é possível? Vai, vai. Ei, passou. Ai, foi, foi. Passou. Passou. Ah, essa passou. Ah, passou, mas olha aqui. Ih, ficou larga. Ah, não. Olha aqui. Não acredito. Mas ficou justa no bumbum, né? Ficou bonita. A blusinha não é tão complicado que nem calça? Ou também é? Também é. Ai, meu Deus. Essa blusa eu gostei, me ajuda aqui. Não passa. Não passa, também. Não, porque eu tenho o busto, a vantajada e o problema da cintura. Ficou grande. Dá pra botar uma barriga digestante aqui. Quando eu tava grávida, eu tava... Eu entendi. Tem três opções. Tem três. As três são P, deixa eu ver. P... E... P... Ai, essa aqui é uma... Essa é a G. Não, a gente quer P, pelo amor de Deus. G vai ficar desse tamanho na cintura, né? Não, ela não merece. Essa aqui é P. Vamo lá. Vem, Débora, vem. Simone, deu o... Ai, não. Débora, para. Você tá enrolado. Que que é isso? Nem ó... Débora, não, não vai nem passar, não. Não tem nem... Gente. Enrola lá. Você usa P mesmo, Débora? Lógico. Olha como é que vai cinturar. Não, não entra. Ah, meu Deus. Essa blusa eu gostei. Me ajuda aqui. Não passa. Não passa também. Não. Não precisa desenrolar. Não, não desenrola. O problema... Mostra aqui para quem tá em casa. Não desenrola, ó. Não fica brava comigo, prova a G. Vai. Ah. Deixa eu ver. Tá meio justo no peito, né, G? É, essa ficou muito... Bom... É. Eu peço aqui. É, ficou grande. Dá para botar uma barriga digestante aqui. É, deixa eu ver. Quando eu tava grávida, eu tava... Eu entendi. O que você acha? Deixa eu ver. É, ficou bonita, mas aqui tá, né, gritando, não? Tá muito aberto os botões, né? Bom, com esse corpão que a Débora tem, Luciana, ela pode usar, né, com sorte, assim. Pode ver, Débora? Olha, eu amei, ó. Deixa eu ver. Eu achei que ele ficou lindo, só que ficou um pouquinho decente no bumbum. Muito bonito. Muito justo no bumbum. Ah, entendi. Tá aparecendo aqui. Tá aparecendo a polpinha. Olha só, Juju, não é só você que enfrenta as dificuldades. A Débora tá aqui, tem tanta gente que enfrenta. Quer deixar um recado para a Juju? Juju, a Juju Selimere é minha amiga pessoal. Quero deixar um beijo para ela e dizer que ela é a mulher que eu mais admiro no meio. Quem quer vir para cá comer? Pode vir. Quem quiser vir aqui, vocês gostaram dos ovos, né? Pode vir todo mundo, vem para cá. Olha, colocaram 450 ovos. Gente, mas o que é isso? É muito ovo? É muito ovo. Peraí, calma. Ai, ovos mexidos, eu amo. Eu tenho aqui, ó, 15 ovos mexidos. Você come quantos por dia? Aqui tem 15? É. Gente, dá para comer isso de uma vez só? Oi? Super. É muito ovo, gata. Não, à noite eu como pelo menos uns oito mexidos, assim. De noite? É. É a última refeição. É ovo só? Sempre, só ovo. Aí de manhã eu como um bolinho de proteína. Calma, calma. Que aí já deve ir mais uns sete, seis. Eu quero saber de noite você faz o ovo mexido e come, tipo, e vai dormir. Sim. Mas aí são oito ovos, é bastante coisa. Mas o amarelinho também? Também, também eu como a gema. Hoje em dia eu como, hoje em dia está bem mais assim, antigamente o pessoal falava não pode comer gema, por causa de colesterol, e aí já sabem que não tem mais isso. Tá, então peraí, então temos 15, de noite você come oito. Por aí. De manhã? De manhã vai, eu como um... É só um bolinho? É um bolinho, só que ele é um bolão, na verdade. É que eu como bastante, as pessoas acham que eu como um pouco, mas não é. Que tamanho que é o bolão, quero saber o bolão. Ah, é assim, ó. O que tem dentro do bolo, hein? Clara de ovo, pasta de amendoim, whey protein e adoçante. Manda um bolo desse pra mim, que eu tô louco pra comer. É uma delícia, é muito gostosinho. Eu devia ter trazido pra mostrar. Você prometeu da última vez e não mandou. É verdade, as marmitinhas pra Lu, vou pedir pro... Eu quero falar, mas você também prometeu uma vez um negócio de comida de whey e não mandou também. Ah, é, foi verdade. É, a gente tá prometendo que é maravilhoso. Vou cobrar tudo. Aqui temos 15, mas 15 ovos, né? Então você comeu... É, são cozidos. Você sabe que eu prefiro comer ele mais... Eu amo, amo cozido. Mas aí tem que botar o sal, né? Não, não pode. De jeito nenhum. É muito barambeira. Já estraguei a brincadeira. Mas você pode fazer... A professora tá ali pensando, meu Deus. Mas isso, um azeite, é extra virgem. Então quantos por dia? Eu acho que vai uns 15, por aí. Já foi mais de 15. É, dependendo da... Dependendo, depende da fome. Aqui temos quantos? Aqui temos no mês inteiro. 450. Eu como isso no mês. 450. Nossa, é muito ovo, gente. Imagina eu e o marido. Ainda bem que tem muita galinha no Brasil, né? Graças a Deus. Ainda bem que elas botam muito ovo. Oi, velho. Não, disse que a Graciane, ela come 900 ovos por mês. É o dobro. Nossa, é muito... Até porque a Juju tem uma composição corporal muito diferente. Então o que ela come não é o que eu como. Não, cada um tem uma necessidade diária específica. A minha, no caso, é bem menor. Eu tenho uma quantidade de proteína pra comer por dia e eu fecho com outras coisas. Não só com ovo. Eu não gosto de ovo cozido, por exemplo. Eu só como mexido ou na crepioca, geralmente. Então eu não consigo comer mais do que isso. O ovo tem... Por que o ovo? Acho que é uma das proteínas mais magras que tem, né? E a quantidade de proteína que tem no ovo é muito boa em relação... É limpa, digamos assim. Do carboidrato, então tem mais proteína do que... Tem menos caloria também. Entendi. Então, se eu não me engano, cada ovo tem 3 gramas de proteína. Olha. Por isso que tem essa necessidade de comer muitos ovos. E sem sal. E não dá pra enjoar, né? Não é que é sem sal. Eu não sou tão restritiva assim com a minha dieta. Você é das minhas, né? Eu me permito comer de tudo. Eu me permito comer sal, sim. Sal rosa, uso em poucas quantidades. Como esse também. Não uso em exagero, então eu acho que não tem problema. A Graciela e a Jeju são casos muito... Específicos. Específicos, né? De atletas que têm uma vida completamente... É muito mais difícil manter o corpo dela do que o meu, por exemplo. Quem que come aqui cru? Alguém me falou que come cru aqui? Ai, não. Cru não dá. Bom, para que você falou uma vez que você comeu ovo cru. Ah, sim. Uma vez que foi uma brincadeira. Aliás, o cru geralmente você pode até jogar numa vitamina, tipo no... No ei, sei lá. Não sei como é... Mas aí batido, né? Batido. Está piorando o negócio. Batido. A bunda é pé de galinha, é ovo cru. Batido. Batido. Batido.